eu sou o Diego trazendo mais um vídeo para vocês o que eu queria dizer a vocês o vídeo de hoje vai ser um vídeo que todo mundo pediu eu estou gravando eu sei que porra, está chovendo vamos fazer sol deixa eu falar mano no vídeo de hoje esse é um vídeo que eu assisti a todos eu não fui na casa do meu tio porra, pegar aqui e ai tipo, eu vou hoje e tipo, não tenho que perdoe ele a gente vai lá hoje entendeu? então a gente vai lá hoje né e tipo e a gente vai lá eu vou gravar pra vocês tá hoje vai ser tipo um tipo de beijo então esse aqui é um beijo demorado e aí a gente vai lá e aí 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 então esse galera é muito do meu lado que eu botava beijinho né e aí deixa o like que apoia mano e mano se eu sair dele muito like eu vou continuar na cara meu tio porquê porque pensei assim ó é é porque o meu primo comprou uma peça de bolinha né e eu já vou gravar um vídeo não precisa de bolinha com ele né não sei se ele vai pegar minha câmera não sei o que vai acontecer mas é um vício né então o vídeo é nóis hoje eu tô aqui no caso a gente já vai almoçar a gente tá brincando tá formiga aqui dentro né formiga eu não sei o que aconteceu então vamos lá para o vídeo galera tá bom então vamos lá três dois um e pau bora galera é vou gravar o dele aqui peraí galera é para quem não viu o canal que eu postei um vídeo sobre pokémon mano é bota aí bota aqui em cima ó aqui em cima aqui ó bom aqui ó nós compramos a lata do grande índia tá bom do grande índia o zé que está tudo aqui dentro então vamos lá pegar eles brincadeira eu dei para a escola eu dei para o meu colega troquei porra minha mãe porque você fez isso cara eu tô com a picadura né galera tô com a picadura galera para vocês ainda que não assistiu o canal mano o canal o canal galera é mano eu vou estar postando dia de domingo eu vou estar postando aqui no pokémon gol tá bom esse é o décimo episódio que a gente nós grava né e eu peguei um goldin tá bom um goldin quer dizer ó eu peguei um goldin peguei um charmana peguei um clefairy peguei um pj e peguei um um espiron tá bom então acho que nós pegamos 7 pokémons ao todo eu acho então é isso galera se você gostou deixe o like que apoia se você gostou do vídeo deixe seu like deixe tudo tá bom que fortalece e ajuda o canal então é isso galera vou deixar mais nos redes sociais aqui embaixo tá bom então é nóis um beijo pra vocês hein falou fui nóis é é é é